A marca de frenagem no asfalto mostra que o motorista ainda tentou evitar o atropelamento. Peguei aqui e percebi que tinha uma coisa no meio da pista. Quando eu percebi eram dois rapazes. Tentei tirar ainda, eles pularam os dois, pegou os dois de uma vez só. É assim, a manobra que dá para se notar com o levantamento que a gente está fazendo é que houve sim atrativa de desvio. Não se sabe ainda precisar da velocidade que o veículo vinha e a posição exata que os pedestres estavam na rodovia no momento do atropelamento. O acidente ocorreu por volta das sete da noite no quilômetro 555, a altura do bairro Salobro. Os dois homens tentavam atravessar a rodovia quando foram colhidos pelo veículo modelo Ford Fiesta, que seguia viagem para São Luís. Pensei que era um animal que estava no meio da pista. Eu só percebi que era eles quando ele bateu em cima, caíram em cima. Aí eu vi que era ser humano. Raimundo da Conceição, de 48 anos, veio a óbito no local. Já o amigo que andava com ele... Vimos aqui a unidade de pronto atendimento para onde foi trazido outro homem envolvido neste acidente, identificado por Fernando Santana Macedo. Por sorte, ele não teve nada, escapou ileso deste acidente. Já foi liberado pelos médicos e em seguida deve ir para a sua casa.